Os 26 veículos serão usados em 18 municípios do estado, a maioria na região de fronteira com o Paraguai e Bolívia. Como nós temos um estado que tem uma extensão muito grande de fronteira seca, então o nosso principal gargalo é atender aquela região. É muito difícil você fazer vigilância em uma região vulnerável, com estradas vicinais. Então nós temos concentrado bastante os nossos esforços naquela região e procurado fazer bastante parceria, tanto com entidades governamentais, como por exemplo a polícia militar, ou seja, as critérias de segurança pública de maneira geral, como também com instituições privadas. O investimento foi de 1 milhão e 600 mil reais, dinheiro de um convênio do governo do estado com o Ministério da Agricultura. Segundo a Iagro, os veículos vão reforçar a inspeção sanitária animal e vegetal. Também vão ser usados para inspecionar produtos de origem animal. Isso fortalece a qualidade dos produtos produzidos aqui no Mato Grosso do Sul. Hoje uma das grandes barreiras existentes para a exportação dos produtos é a questão sanitária, tanto animal quanto vegetal. Então você poder ampliar o trabalho dos nossos agentes que trabalham no campo, tendo uma condição melhor, com mais viaturas, com certeza isso possibilita um melhor trabalho, uma melhor vigilância e acima de tudo um resultado mais positivo para os produtos produzidos aqui no Mato Grosso do Sul.